Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Inspirações. O nosso programa hoje está muito especial. O nosso convidado dispensa qualquer tipo de apresentação. Moreira Xunguissa, hoje uma marca com enorme valor no mercado nacional e internacional. Moreira, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao programa Inspirações. Muito obrigado pelo convite e antes de mais dizer que me sinto honrado, lisonjeado e aproveitar para benizar a ti e a tua equipe pelo excelente conceito que de alguma maneira traz uma nova abordagem da Moçada Mecanidade. Com certeza, muito obrigada Moreira. Para nós é uma honra, obviamente, receber esse elogio de um músico tão conceituado como Moreira. Obrigado. Vamos começar a nossa conversa. Antes, queríamos saber um pouco sobre a sua infância. O contexto em que nasceu e cresceu, permitia-lhe sonhar com tudo o que concretizou? Antes de mais, está a falar de nascer, de nascimento. Sim. Eu queria me apresentar porque, como disse, Moreira é um músico. Eu chamo Moreira William Xunguissa. Não bonito. Obrigado. Obrigado. Nasci a 13 de fevereiro de 1977. Ah, 13 de fevereiro, uma data importante. 13. 10 dias depois. Continua a ser importante. Continua, com certeza. O mês de fevereiro é importante. E frequentei a escola primária a 13 de fevereiro, já agora. E nasci na província de Maputo, na avenida Mártires da Machava, número 497. Temos o endereço completo. Endereço dos meus pais. Dos seus pais, claro. Porque dentro do trabalho que a gente faz, esta questão dos nossos valores deriva da nossa herança, dos nossos pais. Então, por isso que nunca me esqueço daquele endereço. Então, só para dizer que no fim do dia vamos conversar e ter que voltar para as minhas raízes, que são os meus pais primeiro. Com certeza. Mas falando da questão em que eu lhe fiz, o contexto em que nasceu e cresceu, permitia-lhe sonhar com tudo o que concretizou? O meu pai era farmacêutico, era formado em química em Cuba. A minha mãe estudou na escola comercial e era uma contabilista. Então, em nenhum momento eu sonhei ser músico. Aconteceu por acidente. Quando nós éramos mais... Quando nós éramos crianças, né? Exato. A gente identificava-se... Eu queria ser, se calhar, capitão, porque eu tenho o meu tio Beto que é militar. Ou queria ser piloto, porque víamos os pilotos com aquele uniforme. Com aquele uniforme, sim. Ou queria ser médico. Então... O sonho de qualquer criança. Música nunca foi... Não. Nunca. Mas, por assim... Foi mesmo por acidente. Foi por acidente. Por quê? Por causa do meu pai. Sim. E da minha família em particular, por a paixão pela arte, dos quadros que tinha em casa, as esculturas e o tipo de música que o meu pai ouvia. Então, que era meramente jazz. Jazz, sim. Então, acho que fiquei enfeitiçado. Ficou apaixonado pelo estilo clássico, não é? Então, quando entro na Escola Nacional de Música, ainda fico ainda mais apaixonado. Mas, olha, não vou mentir. Eu não gostava nada de música. Eu fugi da escola aos nove anos. Que revelação! Não gostava. Por quê? Porque o trajeto da casa dos meus pais, aqui mesmo na Avenida Marques da Machado, a Malte Setún, na Escola Nacional de Música... Sim, a Escola de Música. Então, eu saía com uma coisinha pequenina, que era uma flauta doce, e os meus amigos ficavam ali, Ei, menino da mamá, vamos aos gafetbol! Quando passava pelos parques descontinuadores, ali na moda não era skateboard, era berlindes, né? É. Epa! Então, eu um dia disse, epa, isso não é para mim. Abandonei a escola, só que cometi um crime familiar. Eu não tinha medo de dizer aos meus pais que eu não gostava de música. Então, todos os dias eu saía às 14 a dizer que ia para a escola, mas parava no parque descontinuador, já brincando. Para jogar os berlindes. Berlindes e baloiços e etc. Até que a senhora Lídia, que era uma das secretárias na altura, liga para o telefone de casa, para o meu pai, disse, estou preocupado com o Moreira. Nunca mais vi cá. Nunca mais vi cá. E a primeira coisa que o meu pai disse, Ei, e o dinheiro da mensalidade? Eu disse, não, o Moreira vem, paga, não 50 mil reais, paga, mas não vem às aulas. Então, foi quando o meu pai, depois eu disse, Ah, pai, eu não gosto, eu quero jogar futebol. Então, comecei a fazer judo, na baixa, no pavilhão. E para te dizer que música nunca foi uma possibilidade. Então, temos que ser gratos à senhora Lídia, não é? Se não fosse ela, não... Hoje, a senhora Lídia, o professor Orlando, a professora Isabel, o falecido professor Bichet, professor Arlindo, este conjunto de pessoas fenomenais que, de alguma maneira, foi paciente. Eles percebiam pedagogia, percebiam que não precisava esforçar. E eu, lá aos 13 anos, eu digo à minha mãe que eu quero voltar para a escola de música. Todos se riram. Eu fui registrar sozinho e voltei para a escola. E o resto é a história. E foi uma criança comum? Que memórias têm da sua infância? Acho que a grande memória que tenho como infância são aquilo que são os nossos valores. Exato. Que derivam do nosso ambiente familiar. Pai e mãe. Exato. Pai e mãe e tio. Pai e mãe e tio e avô. Pai e vizinho. Esses valores, para mim, são imprescindíveis, não é? E, claro, também, a história do nosso país, não é? Moçambique, hoje estamos, sim, com 45 anos de idade. Sim, sim. Mas quando eu fui... A minha primeira escola primária foi às 3 de fevereiro. Exato. Nós chegávamos, cantávamos o hino. Havia um respeito quase que... Epá, um respeito para além do normal, não é? Pelos professores, pelos médicos. Então, essa é que foi a minha infância. Exato. Eu não conheço outra e nem... E sinto uma vontade com ela. Se estou aqui consigo hoje é por causa disso. E depois as férias, não é? Que era entre passar em casa da avó na matola, em casa do avô numa valana. Então, foi sempre com família. Com família. Com família. É importante, não é? É importante estarmos rodeados de bons valores, como bem o Moreira disse. Diz-se que o hábito faz o monge. Alguns hábitos que possam ter contribuído para o percurso em que trilhou? Sim. Acesso à educação. Acesso à educação? Acesso à educação em que sentido? Sinto-me, sou um africano, sou moçambicano, africano, privilegiado, porque tive acesso à educação em tudo que fiz na vida. Eu hoje sou músico, tive a sorte de ter educação musical. Exato. Ok? Há muitos músicos que não tiveram esta sorte. Eu tive essa sorte. Sou etnomusicólogo, tive a sorte de poder estudar. E educação, porquê? Não no sentido, necessariamente, de acabar um curso e ter um diploma. Isso, para mim, é o menos importante. Educação no sentido de saber ser e saber estar. Respeitar horários. Quando a gente, a aula começa às oito, não é para entrar na sala às oito. A gente estava na sala. É para estar às sete e cinquenta. Muito obrigado. A aula começa às oito. Então, esses valores todos. Exato. No fim do dia, hoje, estou aqui a ser entrevistado pelo vosso belo programa. Muito obrigada. Combinamos um horário. Obrigada. Se não tivéssemos esses valores, eu estaria chegado, se calhar, atrasado. Exato. Porque não dou valor à questão do horário. E foi o primeiro a chegar. Para que conste. Então, para mim, esses valores são muito importantes e, de alguma maneira, através da música, é o que a gente também tenta passar para a nova geração. Fala-nos da sua experiência de formação quando partiu de Moçambique, por exemplo, para Capitão, na África do Sul. Olha, levantou um ponto importante, da qual sou muito apaixonado. Existe educação, existe instrução. Exato. Na minha ótica. Sim. E a educação, para mim, é, sim, muito importante porque começa em casa. Certo. Começa com, como eu havia dito, os valores do pai e da mãe. Sim. Temos uma religião, não é? Exato. Temos os nossos hábitos que derivam das nossas tribos, se és uma cua, se és uma choque, se és uma conte. E qual é a religião que o Moreira professa? Ah, eu sou católico. Católico? Sim. E como é que era o ambiente de ensino e aprendizagem em Capitão, na África do Sul, quando decidiu ir estudar? Olha, estudar em Capitão, em 96, foi uma das coisas mais difíceis que aconteceu para mim na minha vida. Porquê? Primeiro, o class cultural. Exato. Estou a falar mesmo em termos, class cultural, começa com a gastronomia, a alimentação, não é? Dois, a questão da temperatura. A Capitão não é a cidade que faz no inverno chuva, vento e frio ao mesmo tempo, ok? E o mais importante é que como um jovem nunca tinha estado fora de casa. Fora de casa, claro. E vivi com a mamãe, vivi com o papá, com os meus. A adaptação foi totalmente frita. Foi muito difícil, mas graças a Deus, fui bem recebida em Capitão, bons amigos, apanhei uma comunidade também moçambicana muito forte. Perfeito. E aí, mas eu não te vou mentir, mas o que vai ser do meu livro, eu abandonei o curso, eu desisti. Sério? Eu desisti. E já temos aqui uma novidade, teremos um livro brevemente. Sim, 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 sim. Eu desisti no segundo ano, antes de acabar o Bachar Lado. Epa! E houve alguma razão específica para tal? Sim, sim, sim. Houve a pressão social. Ok. Eu costumo dizer que perdi, sou casado hoje, sim, mas perdi muitas namoradas no processo por causa do estereótipo negativo de ser músico. Imagino. Entendes, não é? Iamos aí comer um sorvete. O Moreira faz o quê? É músico. O que é que vais fazer com música? Então, havia um estereótipo super negativo sobre músico, né? O Molena, o drogado, o alcoólatra, fazem filhos, não tomam conta dos filhos. Pois. Então, quando eu estou no segundo ano, geralmente, a partir de outubro em Cape Town, todos os estudantes começam, epá, eu em novembro vou para casa, eu na altura não sei o quê vou para casa. Então, eu brincava com estudantes de outros departamentos da universidade, engenharia, economia. Então, na comunidade moçambicana, que era fantástica lá, não vou mencionar nomes, por exemplo, o Cicrano dizeria, epá, eu vou, meu pai já me arranjou um estágio, por exemplo, na KPMG. Epá, eu vou, o meu tio arranjou um estágio na BP. Epá, eu vou para casa de férias, vou fazer o quê? Estagiaram. Onde? Onde o músico é um molueno, o músico é uma desgraça, o músico vai um repobre. Epá. Meu Deus. Então, ali eu já começo a fazer perguntas para mim, não é? Exato. O que é que eu quero para o futuro? Eu acho que eu tomei uma decisão super errada. Então, no segundo ano, antes de começar o terceiro, eu fui para o, a gente chama Bramley Building, no Middle Campus, na UCT, Universidade de Cape Town, e fui cancelar o meu curso. Eu disse, epá, eu vim aqui, eu acho que cometi um erro, próximo ano eu quero entrar para direito, porque eu queria fazer direito internacional. Exato. Então, a senhora, ela é muito atenciosa, nunca me vou esquecer o nome dela, porque é um anjo para mim, a Patricia Phillips, disse, mas Moreira, tu estás a vir muito bem, tu queres abandonar, disse, epá, estou a pensar no futuro, porque eu quero voltar para Moçambique, e a música não tem futuro, não tem aplicação direta, os meus amigos todos, eu estou em Moçambique, só estou em casa a tocar nos bares, meus amigos trabalham grandes empresas, e um dia eu vou, ela, Moreira, tens a certeza que eu apague isto que a gente disse, eu já não quero. Eipá, vim de férias, disse aos meus pais que eu vou começar o novo curso, não sei o que, eipá, eu não sei o que acontecer, eu volto para Cape Town, eu disse, epá, é isso que eu quero. Ainda bem que decidiu assim, Moreira. Eu quero música. Muito obrigada. Mas foi uma decisão difícil. Posso imaginar. Porque enquanto nós ainda temos que lutar para provar uma sociedade do estigma. O valor que tem. Exatamente. Do nosso valor comercial, não sabia que tem 45 anos, somos um país super jovem. Imagino. Produzimos os melhores artistas, na minha opinião, muito pessoal, desde fotógrafos, escultores, pintores, músicos, bons artistas, mas não tínhamos ainda conseguido... Aquela estrutura toda. Consolidar uma estrutura na indústria criativa que justificasse, de alguma maneira, eu andar de cabeça erguida ou a minha filha ir à escola. Lembras-se, na 3 de fevereiro, eu lembro, chegavas, sentavas, nos primeiros anos, sempre terceira, quarta classe. Apresente, a Moreira William Xunguissa. Papá faz o quê? Ah, papá trabalha no Ministério da Saúde. Mamá faz o quê? Mamá trabalha na Intermental. Eu disse, meus filhos vão dizer o quê? Papá é músico. Papá é músico, é. Então, eu disse, para além de tocar o saxofone, nós ainda temos que convencer uma sociedade, ok? Que é uma profissão como qualquer outra, não é? Eu disse, olha, vamos a isto. Não vai ser fácil. Ninguém disse que ia ser fácil. Pois. Estamos aqui porque nós somos os mais pequenos. O país é maior. Moçambique é maior que todos nós. Eu disse, então, nós temos. Então, comecei a tentar copiar referências que eu achava positivas. Decidi ter uma postura que foi muito controversa, ok? Porque é de coragem. Exato. Tem que tomar decisões com muita coragem. Imagino. Numa sociedade onde poucos tinham a coragem de tomar essa decisão. E por falar em referências, quem eram as suas referências nessa altura? Ok. Estão divididas. Estão. Ok. Por exemplo, começando com os meus professores na Escola Nacional de Música, são referências de que provaram ao mundo, e é uma nação, que Moçambique não é um país qualquer. Senão, nós não estaríamos a conversar aqui. Claro. Nós não estaríamos a gravar com o Mano de Bão. Nós não estaríamos a projetarmos, porque foi por causa daqueles professores. Exato. Então, aqueles são uma inspiração. O programa até chama-se Inspirações, não é? Depois, saindo dos professores, vamos para a parte do business da música, artistas, definitivamente Miles Davis, e o processo de evolução da indústria do hip-hop, que começou com um estilo também muito estigmatizado negativamente, que hoje é a billion dollar, aliás, multi-billion dollar industry, ok? E depois também sair da música e olhar naquilo que são vertentes sociopolíticas e econômicas. Porque nós não podemos só viver só com música. A música é parte de um todo. Sem dúvidas, mas Moreira não respondeu a minha questão. Quem eram as suas referências? São muitas. Mandy Bango, Miles Davis, ok? Kofi Annan, ok? Bora, U2, Yosundor, Salif Keita. Hoje, Jeff Bezos, Masks, são muitos, não é? O próprio futebolista Samuel Eto'o, ok? Roger Mila. Muitos mesmo. É, porque eu tive que olhar para criar, não podemos olhar para nenhum negócio de forma linear, mas de forma transversal. E hoje aqui com este dilema que temos um panorama novo para nós, que se chama o coronavírus, o Covid-19, pior ainda, ok? Porque a música, em Moçambique, felizmente, o Ministério da Cultura está associado ao Ministério do Turismo, não é? Nós dependemos todos um do outro, ok? A indústria criativa é transversal. Então, por isso é que eu vejo pessoas nas diferentes áreas. Eu costumo dizer aos músicos, não cometam o erro de só brincar com músicos. Não cometam o erro. Tu és músico, tens a tua banda, tens o teu grupo. Mas vai tomar um café com o arquiteto. Vai jantar com o advogado. Vai brincar com o médico. Vai brincar com o economista, ok? Vai jogar futebol com o PCA. Pessoas de diferentes ramos. Porque o nosso negócio é estranho. Eu estou aqui sentado contigo, estamos juntos. De repente, vai tocar o telefone. E vamos dizer, ah, Moreira, escolhemos a tua música 360 para o novo filme do Denzel Washington. Uau! Então, estou a dar um exemplo. Sim. Se tu não tens estrutura, primeiro, né? Amigos que te possam ajudar a estruturar isso. É porque tens aqueles cenários, né? De artistas que perdem tudo, de esportistas que perdem tudo. Exato. Nós precisamos de estar em volta dos melhores. Eu já disse, junto aos teus bons. Eu só quero ser o pior, mas bom. E por falar em sustentabilidade e a questão do business, é possível viver da música em Moçambique? Não é possível viver da música em Moçambique da maneira que puseste a pergunta. Porque o que é viver de música? Seria a minha pergunta, primeiro. Eu já ouvi em alguns sítios esta conversa. O que é viver de música? É eu pegar o saxofone, com todo o respeito, estou aqui, desculpa, no Rádio, e toco todas as noites, né? E sou pago. É isso viver de música? É isso que eu quero perceber? É uma profissão sustentável ou exige criatividade para se manter em forma e em constante criação? É a profissão mais sustentável do mundo. Música? Sim. Sério? Porque está integrada dentro da indústria criativa. Certo. Mas isso depende dos ingredientes e as condições criadas na nossa legislação para a proteção daquilo que são os nossos direitos de forma transversal. Porque sim é possível viver de música. Vou te dar um exemplo. Por favor. Um músico não precisa de sair para ir tocar só e ser pago na noite. Um músico pode fazer música para o teu programa. Pode fazer música para a publicidade da marca X. Pode fazer arranjos. Existe o produtor, existe o executor, existe o intérprete, existe o vocalista. São poucos os músicos que são compositores, produtores, intérpretes. Então, há pessoas que cantam bem, mas não escrevem bem música, mas são bons intérpretes. Ok? Então, há espaço. Exato. Há pessoas que escrevem bem música, mas não são executores. Então, fazem músicas para filmes, para publicidade. Então, é possível se nós olharmos para esses aspectos. Mas tem que haver condições, primeiro, criadas na nossa legislação. Porque aí é que está a indústria criativa, há muitos debates, muitas conversas. Tem que haver a proteção da propriedade intelectual e a sua remuneração. Porque se não houver, e se não estiver estruturado, é só conversa. Então, nesse aspecto, é possível viver de música. É possível. É possível, tanto é que já temos aqui cerca de seis CDs, não é? Sim, são seis. Seis? Esse verde é o primeiro. É o primeiro. E já falaste de viver de música, qualquer um pode gravar um disco. Eu posso chamar agora, meter-se no estúdio e gravar um disco. Qualquer um pode fazer um vídeo. Mas não é suficiente? Não, tu tens de saber qual é a tua essência. Tu estás aqui para fazer o quê? Quais são as tuas referências? O que é que tu estás a copiar para inovar? O que é que tu estás a inovar para contribuir? Certo. O que é que tu estás a contribuir e para quê? Então, para nós, por exemplo, eu lancei esse disco, O Verde, o Citizen of the World. Tu consegues ver o logo. Sim. Esse logo foi criado pela mesma empresa que desenhou o logo da South African Airways em 2005. Quando mudou. Então, gastamos muito dinheiro porque queríamos criar uma marca. Certo. Então, todo mundo, ah, Moreira, tu diz como é que vai se chamar Moreira Xanguiça? Eu disse, não. Vamos poupar Moreira Xanguiça. Vamos chamar de Moreira Project. Então, criamos o logo. Se tu fores a ver, tens a estrela ali em cima. Sim, esta, né? Isso pode ser Membros of Parliament, MP, Military Police. Quando isto acontece, a maior cadeia de lojas na África do Sul chamava-se música. O jazz estava em declínio. A evolução da tecnologia, as pessoas já estavam a comprar música online. Estavam a comprar menos CDs físicos. Muitos programas de rádio de jazz só passavam as 22 horas ou no domingo. Não passavam em prime time. Então, a maior cadeia que vendia música na África do Sul só estava a vender 10% do jazz. Então, o jazz estava a cair. Então, eu disse, vamos lançar um disco e vamos fazer o marketing do álbum de jazz como se fosse um disco de rock. Uau! Ok? E funcionou. Funcionou. Então, eu disse, duas coisas. Eu quando entro numa loja grande, ok? Eu compro com os olhos. Primeiro. As pessoas comem com os olhos, primeiro. Então, o que é que eu vou fazer para conseguir convencer a Vanessa a entrar numa loja com 50 mil discos para vir ter logo comigo? Então, let's do a green cover. Vamos fazer uma capa verde. Todo mundo, ah, Moreira, não sei o que, vai custar mais que custou. Mas o que é isso? E perto bem chamativo, não é? Mas o que é isso? O que é isso? Oh, é um disco de rock é de quem? Não, é jazz. Dois. Uma das regras naquela altura, um artista novo tem que mostrar os olhos. E o Moreira pôs óculos? Pôs óculos. Não fiz a barba. O capelo era grande. Então, criei numa... Mas o que é isto? Curiosidade. Muito obrigado. Exato. Então, gastávamos muito dinheiro. Não fizemos dinheiro nem com este disco. Não? Não. Nem com o segundo... Foi mesmo prestígio e lançamento da marca. Posicionamento no mercado. Posicionamento no mercado, certo. Ok? E este ganhou o melhor álbum da África do Sul. Perfeito. O South African Music Awards foi a última vez... E este teve a mesma estratégia. Usar uma cor bem berrante que chamasse muito a atenção. Chamasse a atenção. Olha, eu sou jovem. Eu sou jovem. Eu gosto de hip-hop, gosto de rock. Certo. Da mesma maneira que respeito os meus ritmos tradicionais. Claro. Então, isso foi... Este foi o segundo. O segundo. E leva-te no mínimo para tu estabeleceres uma marca. Estou a falar de um mercado competitivo. Tipo o mercado sul-africano. Exato. São cinco anos. Menos que é. São cinco anos. Cinco anos para estabelecer uma marca no mercado. Como músico? Sim. Cinco anos. Por quê? Porque o mercado é tão robusto, o mercado está tão enriquecido com o conteúdo de produtos, que as pessoas querem ver se tu estás aqui para ficar ou só fizeste uma vez ou duas vezes. Então, cinco anos no mínimo. E eu estava a fazer isto de forma independente. Nós criámos a nossa própria lei. Então, o resto... E valeu a persistência, Moreira. Ainda não acabamos. Ainda não acabamos. Ainda não começamos. Não? Não. Então, vamos a um curtíssimo intervalo para continuarmos a seguir. Vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida com mais conversa com Moreira Xunguiça. Até já. Moçambique, as quatro rodas. Bom, vamos falar do projeto Criatus Todo e talvez o Moçambique a quatro rodas em específico. Ele tem várias vertentes. Primeiro, o turismo doméstico, o moçambicano vai conhecer melhor o seu país e daí vamos promover aquilo que é o nosso turismo doméstico. Por outro lado, o Moçambique a quatro rodas é um programa que vai ser passado em vários canais de televisão internacionais. Estamos a falar de um programa que vai mostrar o melhor do nosso país a nível nacional e a nível internacional e vai ser com grande objetivo de promover, mostrar o que de melhor temos e trazer todos aqueles para os mais variados destinos que nós temos. Falámos há pouco no nosso discurso que o nosso país tem 2.700 quilómetros do costa. Isto é um privilégio. É um privilégio que não é para muitos e são esses 2.700 quilómetros de costa que nós queremos mostrar através desta plataforma. E estamos de volta, caro telespetador. Como havíamos dito no princípio, Moreira Xanguiça é uma marca com enorme valor no mercado nacional e internacional. Exemplo disso é esta parceria em que o Moreira é embaixador do grupo Radisson. Moreira, explique-nos como é que funciona este contexto. Este conceito, desculpa. Estamos aqui com uma grande relíquia, não é? Para mim é um milestone na minha carreira. O Radisson é o único hotel global que temos, mais de mil e tal hotéis. Radisson Blue é Moçambique. E para onde Moçambique está a ir com estes 2.700 quilómetros de costa, o turismo é o filé-minhão de Moçambique, ok? Sem dúvidas. Então, nesta parceria, sou embaixador do grupo, mas mais que isso sou parceiro, daí que por causa de querer enaltecer e trazer aquilo que chama valor comercial, para aquele reconhecimento daqueles traumas que te falei mais cedo, sobre o valor e posicionamento do artista em África, é que este é o Moreira Xanguissa Marca. Esta é a pessoa, não é? Sim. É que agradeço o Radisson, mais uma vez, que nesta parceria permitiu que nós criássemos um espaço super premium, em parceria com eles, neste espaço que é o metro quadrado mais caro de Moçambique. Pois. E aqui, olha, eu não tenho palavras, o Radisson não precisa vir para nada, ok? Eles já são uma marca que existe há muito tempo e foi a primeira vez no mundo que o Radisson fez isto com um artista. Sim. E eu sinto-me um rádio. Então, há certas coisas como... E não é qualquer artista, não é? Não, ainda vamos escalar. Eu disse, estamos a começar. Estamos. Então, esta parceria se enche nisso. Exato. Tem várias coisas que fazemos, não é? A responsabilidade social também é forte, que temos com o grupo Radisson. E a promoção de moçambicanidade. Tu sabes que quando estas marcas globais vêm para o nosso país, hoje estamos a falar de um hotel, amanhã pode ser um banco, pode ser... Existe um conceito de que um moçambicano não tem capacidade. Não é verdade. Não sei se percebe. Então, eu sou um bocado chato nesse aspecto, porque é importante aproveitarmos estas parcerias para mostrar que como os moçambicanos também temos capacidade. Um moçambicano pensa, um moçambicano também sonha. Sem dúvidas. Moçambicano é sério. Muito. Mas havia esse... Os moçambicanos não são sérios, e é por isso que tu tens poucos diretores comerciais e multinacionais moçambicanos. Em tudo. Em bancos. Tens. Então, acho que chegou o momento, vamos a passar por um processo de filtragem natural, ok? De nós mostrarmos, e estamos a mostrar, e a demonstrar que nós somos sérios. Então, isto é a prova. E porque nós somos sérios realmente, esta é a prova, como o Moreira disse, em que consiste? Olha, nós temos o... eu estava a precisar de um espaço nesta parceria onde eu podia trazer aqueles que são os meus fãs, trazer pessoas que de alguma maneira não têm acesso à minha marca, e eu também aproximar-me de pessoas e negócios que não consigo, às vezes, ok? Juntar o útil ao agradável. E depois... Modelos destes existem em todo o mundo. Cristiano Ronaldo está com hotéis, Roger Federer tem restaurantes, Jay-Z está com Fori-Fori, etc, etc. Então, nós estamos a fazer também Moçambique à nossa maneira. À nossa maneira. Então, aqui nós vamos ter uma visita guiada ao vivo. Ao vivo. Bye Moreira Xunguissa. Bye Moreira Xunguissa. Moreira pode-nos dar o ar desta graça de conhecermos. Vamos. Vivo. Bye Moreira Xunguissa. Obrigado. Bem-vindo ao vivo. Muito obrigada. Aqui estamos e consegues ver esta peça foi feita pelo meu irmão, o super artista Gonçalo Mabunda. Nós tivemos 16 anos de guerra. Sim. Mas artistas como Gonçalo Mabunda conseguiram levar aqueles instrumentos que alguns chamam armas, não é? E transformar em mensagens positivas que é o Moçambique, é um país de gente positiva. Certo. O Gonçalo fez esta peça para mim, para a capa do meu primeiro disco, a capa verde. Sim, a capa verde. Ele foi assistir um show meu no Gil Vicente, era um jam session. No jazz existe jam session que acabamos de fazer. Sim. Se vir aqui, por exemplo, aqui tem a história do vivo. Tem a história do saxofone que o Gonçalo fez. Então ele fez um paralelismo do saxofone e a capa 47, Kalashnikov, a capa Yen, como a gente diz. E transformou ela num instrumento musical. Num instrumento muito forte. Muito interessante. Então, em termos de conceito, o vivo é onde nós celebramos e consolidamos o posicionamento da arte moçambicana, hoje e no futuro. Então, tenha honra, temos uma coleção fantástica do Gonçalo Mabunda. A qual queremos conhecer cada uma, sem dúvidas. Uma por uma, mas eu vou levar para aquele lounge onde temos o Mano de Bango. Ok. Por favor. Obrigada. Se parar aí mesmo, aqui, temos Mano de Bango. Como sabe, nós temos o festival de jazz, o More Jazz. Sim. Que o Mano de Bango apadrinhou. E esta excelente fotografia também de um... Muito expressiva. Muito expressiva. De um super artista moçambicano também, que é o Mauro Vomb. Uau. E se for a notar, para todos destes, nós levamos imagens feitas em Moçambique. Isto foi durante o More Jazz em Moçambique. Ok? Então, temos aqui o Mano de Bango. Então, o vivo e hoje, nesta situação que estamos a viver, é naturalmente nós, neste momento, estamos fechados. Fechados, sim. Já há três meses que estamos fechados. Mas, criamos esta oportunidade para apresentar a si e dizer que mesmo no meio desta pandemia, destes desafios todos, nós temos coisas que temos que celebrar. Com certeza. Cadê de Valor? Não sou seu eu. Tens Gonçalo, tens Mauro Vomb. Isto são balas, não é? Sim, sim, sim. Isto são cápsulas. Cápsulas, sim. Das balas. Muito interessante. Então, Gonçalo está nos maiores museus do mundo, Guguinham, MoMA, está em Paris, nas maiores galerias, está na Itália, Cape Town, no Zay-Smoca. Estas obras é possível encontrar aqui no vivo. Sim. Quando abrir, de certeza que quem não conhece, poderá vir cá e conhecer um pouco deste conceito de frente. E esta é a ideia, a questão do valor, da cadeia de valores. Exato. A música, por si, não vende. A escultura, por si, não. Nós estamos dentro, estamos enquadrados. Isto é uma galeria, na verdade, não é? Claro, claro, sem dúvidas. É uma galeria dentro de um espaço premium, onde nós celebramos a nossa moçambicanidade com aspectos muito contemporâneos e contextualizados, como está acontecendo no mundo. Exato. Nós entramos com uma música, não é? Sim. Ali tem, vamos para este lado. Por favor. Olha, o somzinho. Vou tocar uma coisa para ti agora, posso? Adoraria. Por favor. Seria uma honra. Continua. Amém. 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 Obrigado. Dambira, temos o... Muito obrigada. Auxílio Pires, ok? Obrigada. Auxílio, vou pedir para tirar a máscara, é só para verem quem tu és. Não é? Parabéns. Obrigado, é o Auxílio Pires na guitarra. Temos o Roberto Sonja Jr. Ok? Esse nome é conhecido. Sim, o nosso grande herói da música moçambicana, Roberto Sonja, o Sénior. Ele é o filho e é o Júnior. Seguiu os passos. Sim, senhor. E com mais tempo, depois, um dia, vamos apresentar a orquestra. Por causa do distanciamento, não podem estar aqui todos. Exato. Mas são músicos que, na sua capacidade individual, através do projeto do More Jazz e do More Jazz Big Band, quando temos jovens. Eu já trabalho com instituições há cinco anos, com o Auxílio também, e estão a crescer. Já fazem as suas coisas sozinhos e fazem parte deste pensamento, desta nova maneira de estar e do posicionamento do Moçambique além fronteiras. Uau! Moreira Xunguiça é mais do que uma marca. É mais do que uma marca, a nível nacional e internacional. É uma forma de viver mesmo. A roda já foi inventada. Exato. Nós não vamos inventar nada. Claro. Nós vamos tentar copiar as coisas boas e sem necessariamente perder os nossos valores. Com certeza. Da nossa herança. Com certeza. Então, não estamos aqui a inventar nada. Não somos especiais. Não nos consideramos especiais, não nos consideramos mais espertos que ninguém. mas, na verdade, é que a população moçambicana é jovem. E havia antes, ah, os jovens estão perdidos, a juventude moçambicana está perdida. Não, a juventude moçambicana não está perdida. E tens o Auxílio, tens o Roberto, a ti também inspiras outras jovens. Muito obrigado. Estamos aqui a fazer e, se cada um fizer a sua parte, com paixão, dedicação, paciência e resiliência, acredito que vamos rei todos no final. O que nós acabamos de testemunhar é que o Moreira a tocar foi realmente muito emocionante. Mas o que lhe vê em mente quando pensa na música moçambicana, nessa busca constante pela identidade? A questão da identidade na música moçambicana é um tema muito debatido. Exato. Eu não posso ignorar os 2.700 km de costa que nós temos como Moçambique. Qualquer país como a exposição, como esta, também sofreu várias influências. Pois. Moçambique em particular, antes dos portugueses cá virem, tivemos os árabes. Os árabes, exato. A famosa ilha de Moçambique. Exatamente. Vocês já estiveram lá trabalhar também. Exato. Então, para dizer que nós somos um povo muito dinâmico, muito diverso. Sim. Ok? Somos um país extenso. Os hábitos e costumes de todas as tribos que nós temos, ou todos os grupos étnicos, fazem parte desta identidade. Eu acredito que a nossa identidade é a nossa diversidade. Exato. E nós temos que celebrar as nossas diferenças, as nossas crenças, não é? Temos que celebrar e respeitar, de alguma maneira, essa diversidade. Eu sou diferente tipo. Claro. Eu fos criada de uma maneira. Mas não deixamos de ser moçambicanos. Não existe quem seja mais moçambicano que ninguém. Exato. Não existe tribo melhor que ninguém. Exato. Lembra-se, quando éramos miúdos, os muros das escolas tinham, abaixa o tribalismo. Sim. Abaixa o racismo. Sim. Então, esses valores todos foram que a gente cresceu. Claro. Então, a diversidade moçambicana é, na verdade, da sua essência, a sua identidade. E por falar em Moçambique, como é que Moreira se sente quando, por exemplo, representa a Moçambique a tocar fora? A responsabilidade. Ok. Sim. Há vezes que não estás muito a par disso, depois recebes uma mensagem. Vamos, tu recebes um prémio. Tu estás ali a celebrar. Depois recebes uma chamada do teu padrinho e ele vai assim, ó filhado, isso é uma irresponsabilidade. Entende? Pois é. Então depois tu ficas sóbrio. Oh meu Deus. É muita responsabilidade. E a responsabilidade, por causa desta nova geração, que nós estamos muito dedicados em desmistificar um bocado o conceito da África, que a África está perdida. Pois. E o que é que tem feito Moreira para garantir que um número cada vez maior de moçambicanos aceda, por exemplo, às oportunidades em que o Moreira esteve exposto ou está hoje exposto? Expondo primeiro o que estamos a fazer. Exato. E estamos aqui num programa de televisão, mas também temos plataformas de comunicação através das redes sociais, da qual eu vou aproveitar e pedir aqui a todos os influenciadores que são muitos no desporto, na economia, na música, que tentassem usá-las de forma positiva, porque é o acesso mais direto em tempo real à exposição daquilo que a gente está a fazer. Quer dizer, ao invés de a gente, nós nós podemos chegar aos Estados Unidos agora. Basta entrar no Instagram, quem estiver em Tóquio pode nos ver. Claro. Então, agora depende do conteúdo que a gente estiver a mandar ali. Então, eu acho que primeiro é através das plataformas que nós temos, das redes sociais, das mídias e do que a gente acredita é que podemos chegar e estar mais próximos dos jovens moçambicanos. Claro, claro. Sem dúvidas. Temos aqui um quadro muito bonito também, Moreira. Sim, sim. Este quadro foi oferecido por um jovem pintor, o Amelka, em dezembro. Também moçambicano. Moçambicano. Talento. Talento. É um super, super, super artista. Foi no primeiro aniversário, em dezembro. Ele fez-me uma surpresa e entrou com este quadro. Eu não o conhecia, já o acompanhava no Instagram, ele está muito visível. Mas é isto. Então, nós estamos aqui para expor do melhor e para nos impormos como artistas. Moreira, como marca, estabeleceu um dos padrões mais caros que o nosso país tem. Que valores teve que desenvolver ao longo dos anos para merecer a confiança de embaixador de marcas tão prestigiadas como, por exemplo, o Grupo Interposto, a Volvo, a Fateli Fateli, embaixador da Global Radisson, que já falamos aqui, e outras marcas. Moreira, como é possível chegar aí? Confiança. Confiança. Primeiro. E as marcas não existem. As marcas são nomes, as marcas são feitas de pessoas. A Volvo no Grupo Interposto, a Fateli Fateli, o Radisson, são pessoas que trabalham. Essas pessoas têm valores. Exatamente. Essas pessoas têm fé e têm paixão no que fazem. E geralmente as pessoas que fazem isso depois se transformam em marcas. Existem até marcas políticas. Mandela era uma delas. Sim. Ok? Então, para mim foi primeiro relações... Nós temos que primar pelas relações interpessoais. Uhum. Quem és tu? De onde é que tu vens? Do que é que tu gostas? E sermos frontais. E há uma coisa que é um trauma. Não podemos ter medo de cair. De cair. De cair. Sim, cair. Tu só cais se tu andas. Está bem? Tu só erras se tu fizeres algo. Exato. Tu só retificas se tiveres cometido um erro. Exatamente. Então, nós temos que ser audazes e ter a astúcia suficiente no sentido positivo. Não podemos ter. Tu abre um negócio e amanhã, epá, pois fecha. Exato. Não é o fim do mundo. Claro que não. Todas as grandes marcas mundiais, os grandes produtos mundiais foram assim que cresceram. Exatamente. Concordo. Então, como estas marcas que tu estás a falar, para mim não são marcas. São parceiros. Porque estão comigo nos bons e nos maus momentos. Ok? Houve uns que decidiram sair. É normal. A vida continua. Exatamente. Agora, depende da nossa crença, da nossa fé. Mas isso só vai acontecer se tu acreditares em Moçambique. Essas marcas todas que tu mencionaste, acredito em Moçambique. Não acredito em Moçambique quando Moçambique está na moda e Moçambique só está nos bons momentos. Acredito em Moçambique até nos maus momentos. Então, é isto que a gente passa para esta nova geração. Porque de manhã estava a chover. Sim. Mas o sol já saiu, pá. Já saiu. Então, nós acreditamos. Moreira, criou um festival denominado Festival Internacional Jazz. Sim. Maputo More Jazz Series. Sim, sim, sim. Pode falar-nos sobre isso? O More Jazz Series foi criado com uma vertente de eu trazer o mundo para Moçambique. O que é o mundo? O mundo é o meu mundo. As pessoas que eu conheci fora, tocando em outros festivais. Exato. Como é uma operação um bocado cara, que envolve muitos custos, nós fomos humildes o suficiente para começar por trazer um artista de cada vez. Ok? Esse artista, quando vinha a Moçambique, não vinha só tocar. Ok? Não vem só tirar. Exato. Vinha dar, também. Em que sentido? Chegava aqui, fazia um masterclass, ia comer nos melhores restaurantes, tinha que publicar aonde está em Moçambique. Era uma maneira da gente promover aquilo que chama o turismo cultural. Então, a marca evoluiu. Associamos ao festival uma marca de carros. Uau. Associamos ao festival um hotel. Uhum. Associamos ao festival uma água. Associamos ao festival um banco. Uhum. E claro, a partiria institucional através do Ministério da Cultura e do próprio município. Exato. A relação evoluiu, primeiro, com os moçambicanos. Uhum. O quê? Ah, o que acontece por ano? Será que vai acontecer? E fizemos. Exato. O que acontece por ano? Será que vai acontecer? E fizemos. O dólar a subir, a baixar, corta aqui, não corta. O que fomos fazer? E criamos uma confiança naquilo que chama o sentido qualitativo. Exato. Nós investimos muito no sentido qualitativo para poder ter a confiança em termos de quantificação comercial. para a gente poder crescer, renegociar os patrocinadores. Perfeito. Merecemos a confiança do município, que é nosso parceiro, e convertemos o More Jazz City para o Festival Internacional de Jazz Maputo. Uau. Ok? Então, é uma parceria que temos com o município e o município aproveitamos de agradecer mais uma vez. Os últimos anos não foram dos melhores para o nosso país, mas não podemos nos fazer de vítimas. Não foram melhores para ninguém no mundo. O mundo está numa crise. Porque começamos este ano com uma outra crise, mas não vamos parar. Não. Vamos dar passos de bebês aí para frente. Vamos, se calhar, reduzir algumas coisas. Certo. Mas sempre presentes, de forma positiva. Sempre presentes. E por falar em projetos, na companhia do professor Orlando da Conceição, que aliás também foi seu professor, não é Moreira? É meu professor. É meu professor. Quanto honra. E o Ernest... Ernest Dawkins. Ok. Criou a orquestra More Jazz Big Band. A More Jazz Big Band foi outra vez um sonho. Acordávamos, decidimos, vamos fazer. Já estávamos a trabalhar com vários jovens. Então, vamos lá institucionalizar a nossa parceria com estes jovens, não é? Onde vamos passar todos os sábados juntos a falar da vida e a usar a música como um veículo. Certo. As pessoas estão no More Jazz Big Band. No More Jazz Big Band. A ideia não é serem músicos. A música é um veículo. Ok? É um veículo. Então, para nós é das melhores coisas. Muitos já estão fora. O Chitonzo também trabalhou conosco, trabalha no More Jazz Big Band. O Alcídio trabalha conosco no More Jazz Big Band. O Guilherme está nos Estados Unidos. Uau. O Kelton está em Joansburg. O Gilson, saxofonista, também já está aí para onde vai. O Timóteo, que é um dos nossos professores e também patrono, está em Portugal. Obrigado. E o professor Orlando também, o Ernest Dawkins americano. Então, é uma maneira de estar, né? É uma forma de estar, certo? É uma forma de estar. Moreira Xungui, isso é uma marca. E abraçou recentemente o projeto de criação do Festival Jazz em Pemba. Sim, sim. Em Cabo de Legado. Sim, foi. Na qualidade de patrono da província para a área de turismo cultural como impulsionador do investimento. É. Como vai essa iniciativa, Moreira? Isso aqui acontece num momento um bocado conturbado em Moçambique. Pois. Mas as oportunidades... Dizem que as grandes tendências são criadas em momentos de turbulência e de crise. Exato. E assinamos esta parceria com o governo de Cabo de Legado e tive a honra e privilégio de ser convidado para a apresentação do plano estratégico da província de Cabo de Legado para os próximos dez anos. Como iniciativa cultural, uma das participações foi essa através do Dia Internacional do Jazz. Exato. Da qual sou patrono, estive lá e mais bons dias estão a vir para Moçambique. Sem dúvidas. Para a gente levar para o próximo nível. Sem dúvidas. Então, eu não gosto de falar de problemas, gosto de falar de desafios. E todos os desafios que a gente fala é para a gente vencer. Com certeza. Então, espera para ver. Vou. E vou te convidar. Muito obrigada. Muita honra. Lá estarei, de certeza. Moreira, nós vamos continuar a nossa conversa. Vamos. Mas antes, curtíssimo intervalo e voltámos logo de seguida. Não saia desse lado porque tem muito mais no próximo bloco. Até já. Um dos principais motivos que levou a técnica industrial a abraçar um magnífico projeto, as quatro rodas, foi por saber que o projeto mexe diretamente com a nossa economia. E, por fim, provar que só com as quatro rodas da Mitsubishi para chegar a qualquer canto do país e alcançar o objetivo do projeto Moçambique, as quatro rodas. Obrigado. Muito bem. Muito bem. Outro personalities. e estamos de volta ao nosso programa Inspirações como eu havia dito no princípio o nosso convidado de hoje é o músico Moreira Xunguiça a qual estamos a ter aqui uma conversa muito interessante sobre esta marca, Moreira Xunguiça Moreira é casado 5 anos de casado 5 anos de casado, pai de meninas duas meninas o M&M em casa quando chego a casa ela já é sentido muito obrigada que valor você tem a transmitir às suas filhas? obrigado, Doutor Lino muito simples hoje eu disse, a roda já foi inventada já, sim temos a minha mãe a mãe da minha esposa infelizmente os nossos pais não estão vivos e temos a história do Moçambique a educação que a gente tem é a história do Moçambique então nós não inventamos nada respeito, há três palavras que elas têm que viver para o resto da vida primeiro, obrigado segundo, saber pedir desculpa e saber que errar não é crime não é? então, mas se pudermos evitar então, eu também cometo erros tenho que pedir desculpa e também há as pessoas que me ajudam que colaboram que me oferecem que me dão vida dizer obrigado eu acho que nessas duas palavras tudo o resto é colateral exatamente concordo consigo então, a minha família é baseada nisso sinto-me abençoado mesmo sinto-me honrado e com esta vista olha para isto é lindo estávamos a falar da costa sim, sim e olha o que temos aqui uma vista espetacular e é de uma puto pois é e é isto de alguma maneira que a gente tenta mostrar e por falar em sonhos falamos há pouco tempo Moreira qual é o seu maior sonho de vida? acho que tudo o resto não conta se a gente não viver num país numa sociedade livre exatamente onde a liberdade de expressão o diálogo a paciência e a paz prevaleçam porque tudo o resto se a gente falar de crescimento sem diálogo não faz sentido se a gente falar de desenvolvimento sem paz não faz sentido pois então, os moçambicanos já aprovaram ao mundo nesses 45 anos porque somos um povo uma nação muito amável não é? então eu não vou falar de detalhes para mim basta haver diálogo liberdade de expressão respeito e paz tudo o resto vai acontecer este é o seu sonho individual ou para Moçambique? não, é para Moçambique eu não sou nada eu sou um ingrediente é Moçambique primeiro Moçambique Moçambique, África mundo primeiro Moçambique eu sou o mero mensageiro mero mensageiro sou o mero mensageiro muito humilde o mero mensageiro então se a gente põe o país primeiro os nossos valores respeitando o diálogo a paz perfeito Moreira o resto Deus vai fazer e o que lhe inspira? a coisa mais valiosa pessoas pessoas o fator humano não há nada mais belo que o fator humano honestamente olha para ti esse teu sorriso o fator humano as pessoas as pessoas é que de alguma maneira desconstroem os espaços em que a gente vive existe mar em vários sítios mas sem pessoas existem desertos em todo sítio mas sem pessoas edifício belo pode ser um elefante branco mas sem as pessoas as pessoas porque cada pessoa tem uma história para contar cada pessoa tem um nome tem um apelido do nome do apelido existem rituais existem valores tribais nacionalistas até religiosos políticos então relações interpessoais o maior valor é a humanidade são as pessoas Moreira tem alguma figura na qual Moreira olha e inspira-se? tem várias pode citar algumas mas para este contexto que estamos a falar sim eu acho que Nelson Mandela é uma figura muito importante em alguns momentos controverso é uma figura importante claro neste momento que estamos a viver com a questão do Black Lives Matter Martin Luther King foi uma figura importante Malcolm X ok? neste momento que estamos a viver com a evolução da tecnologia o já não está aqui o Steve Jobs o Jeff Bezos Elon Musk neste momento que estamos a viver no desporto Cristiano Ronaldo LeBron James Michael Jordan músicos neste momento que estamos a viver Yosandor Salif Keita Manu Dibango Yuma Siquela Miriam Marquema muitas inspirações então são pessoas que conseguiram usar a sua arte o seu desporto a sua política para o bem-estar social para o bem-estar social e para o bem-estar social havia uma pessoa que dizia do que é que vale ter sucesso não podes partilhar concorro com essa pessoa então para mim não faz nenhum sentido do que é que vale ter sucesso não podes partilhar então essas referências que eu te dei são algumas controvérsas há pessoas que gostam que não gostam mas a pergunta foi feita para mim então são pessoas que me inspiram não são perfeitos a maior imperfeição é a perfeição mas são pessoas que eu admiro pois Moreira este é um momento em que com um pouco de tristeza obviamente mas este é um momento em que eu vou pedir para que do fundo do seu coração deixe ficar aqui uma mensagem não só para os jovens para as pessoas que se inspiram em si mas para aquele telespectador que está em casa que quer ouvir um conselho desta marca Moreira Xunguissa este momento é seu uau isto é difícil é? olha eu não posso espense nesta baía e fale o fundamento tu acabaste de provocar uma coisa se tu falaste da baía temos ali o mar em frente eu não posso falar do mar sem falar do movimento dos escravos que saiu da África para o resto do mundo exatamente a nossa primeira capital a ilha de Moçambique Moçambique sim não vou entrar em muitos detalhes pois então para lembrar uma coisa que levou a nós africanos mais de 400 anos para estarmos aqui como estamos a humanidade evoluiu houve revoluções exato houve muito sangue sacrificado é verdade muitas almas perdidas mas os africanos mostraram que é possível foram 400 e tal anos se calhar mais foi muita paciência foi muita resiliência porque que agora que estamos aqui e não somos pacientes um com o outro então sejamos pacientes vamos conversar não temos que concordar apenas temos que nos respeitar temos que nos respeitar concordo com você Moreira usando o mar que tu falaste foram vários que levaram africanos várias partes da África da Moçambique da Angola da Nigéria da Libéria não sabiam para onde iam a levar porrada a sofrer depois veio o colonialismo depois veio vieram tirar os nossos bens o ouro o marfim etc mas nós estamos aqui 1957 primeira independência da África Gana 5760 Moçambique 1975 aqueles senhores que foram lutar para a independência deste país viram coisas que nós nunca vemos de ver então nós nova geração estamos aqui hoje temos que olhar para essa história não é concordar é olhar para a história e aprender nessa história houve erros que foram cometidos claro como sempre vamos lá conversar se há uma diferença entre nós vamos dialogar é só eu que eu peço o resto é colateral porque sem isso não vale a pena falar de economia não vale a pena falar de desenvolvimento não vale a pena falar de infraestruturas temos que conversar não temos que concordar temos que nos respeitar não tem que gostar de ti tem que te respeitar pois respeitar aqueles valores e que não se esqueçam os escravos saíram daqui deste belo continente africano ou estamos aqui hoje quem somos nós para reclamar da vida vamos conversar nós só fizemos paz Moreira muito obrigada por me ter concedido esta entrevista como eu disse no princípio para mim foi uma honra é uma honra poder estar aqui com esta figura que orgulha o povo moçambicano e não só além fronteiras muito obrigada desde já muito sucesso que continue a ser essa marca que orgulha a todos nós e leve a bandeira de Moçambique sempre como fez aqui nesta uma hora de conversa e falou tão bem do nosso país e do nosso continente africano obrigado obrigada Moreira obrigado pela oportunidade e assim foi a nossa conversa com o músico Moreira Xanguiça nós paramos por aqui com a promessa de voltar na próxima semana com mais inspirações até lá continue a acompanhar as nossas páginas Facebook Instagram Youtube lembre-se do conselho do nosso convidado vamos conversar é dialogando que chegamos a um consenso não precisamos gostar um do outro mas apenas respeitarmos muito obrigada pela audiência até a próxima Música